Vamos fazer essa daqui, que é do Enem de 2011, e é o seguinte, vamos ler aqui juntos. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Muito importante, não é? De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a quanto? Bom, aqui é o seguinte, eu posso efetuar aqui uma proporção, posso montar uma razão entre o número de homens, de mulheres, perdão, que foram internadas e o número de homens, certo? Então, foram 32 mil mulheres, 32 mil assim, sobre, para cada, 28 mil homens. Então, eu posso ler da seguinte maneira, a cada 32 mil mulheres internadas, 28 mil homens foram internados. Como aqui eu estou trabalhando com 32 mil e 28 mil, números que terminam em 0, 0, 0, eu posso simplesmente simplificar a minha vida, que vai facilitar bastante meus cálculos, sim ou não? Então, aqui, 32 mulheres para cada 28 homens. Novamente, eu não vou precisar usar aqui essas unidades de medida, não vou colocar o M e o H não, para trabalhar apenas com o número para facilitar a minha vida, que é o seguinte agora. Ele falou que nos próximos 5 anos, 8 mil mulheres a mais vão ser internadas. Então, aqui, eu vou ter o seguinte, vou ter 32 mais 8, certo? 32 mil mais 8 mil. Como eu não estou mais trabalhando com 1 mil, estou trabalhando apenas com 32, então, vou colocar só 8 aqui, beleza? E isso vai estar em uma proporção, está aumentando na mesma proporção, só que eu não sei a quantidade de homens. Isso é o que eu quero saber, então, eu coloco ali o X, né? Está claro, então, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aí, eu eliminei o 1.000 para facilitar trabalhar com números menores e agora é só efetuar essas contas aí, muito fácil, muito simples. Repara uma coisa aqui, o 32 e o 28 eu posso simplificar por 4, vai facilitar mais ainda aqui, né? Então, divido por 4 em cima e embaixo e eu vou ter o quê? 32 dividido por 4 dá 8, 28 dividido por 4 dá 7. Ou seja, relendo isso daqui, para cada 8 mulheres que foram internadas com AVC, 7 homens foram internados. Então, eu reduzi a fração ali ao máximo, tornei-a irredutível nesse caso. E aqui vai dar 40, né? 32 mais 8, 40. 40 sobre X. Agora, como eu sei que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu posso fazer que 8X é igual a 40 vezes o 7, sim ou não? E agora, finalmente, para encontrar o valor do X, preciso isolá-lo e então passar o 8 lá para o outro lado dividindo. Logo, o X vai ser igual aqui a 40 vezes 7 dividido por 8. Eu não fiz essa conta, porque agora eu percebo muito bem que eu posso simplificar o 40 com 8. 40 dividido por 8 dá 5, né? Porque 5 vezes 8 dá 40. E, finalmente, o X vai ser igual a 5 vezes 7, que vai dar 35, certo? Como eu estou trabalhando com os milhares aqui, né? Então, 35 o quê? 1.000, certo? Logo, se 40 mil mulheres forem internadas por causa do AVC, 35 mil homens serão internados pela mesma doença. E a resposta aqui, então, é a letra D de dinamitando no Enem, beleza? Então, eu facilitei meus cálculos ali colocando os menores números possíveis para fazer as contas, que aí a resposta sai de maneira muito fácil, muito simples. Só montar a razão aqui, determinar a proporção como uma igualdade entre duas razões, foi o que eu fiz aqui, e depois fazer os cálculos aí da maneira que você achar melhor, tá claro? Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!